Fala rapaziada, beleza? Eu sou eu e acho que é um vídeo para vocês E hoje aqui, vou ensinar para vocês como vocês tiraram sua própria skin aqui no Minecraft Para vocês de Minecraft, de Minecraft rapaziada Vocês vão precisar do aplicativo SkinCreative Eu acho que é isso Aí vocês entram no aplicativo Criato Skin Aí eu vou vindo aqui para você escolher a cor de pele do seu skin Eu vou escolher, eu vou escolher, deixa eu ver Escolher Essa skin aqui E aqui, esse, esse, você pode escolher os olhos Esse aqui, tem esse O que eu mais gostei, eu acho que foi esse Isso Vou pegar esse aqui Tem aqui para vocês escolher a boca Aqui ó Eu gosto de ficar assim Assim né E aqui tem os cabelos Tem esse Tem esse aqui, esse cabelo aqui Tem vários cabelos Tem esse, eu vou pegar esse daqui ó Tem óculos, eu vou deixar sem óculos Tem boné também, vou deixar sem boné E aqui E aqui as camisas Tem várias camisas aqui Vou escolher uma aqui Tem essa Tem várias Tem várias Tem várias Tem várias Tem várias Achei aqui E também tem as calças também, eu vou escolher um combino com a camisa Aqui o fundo, rapaziada, ficou em top aqui, essa skin E agora vocês vão aqui em save, a tia salva Vocês vão dar, eu vou dar um corte aqui, eu vou entrar no Minecraft Voltei aqui no Minecraft, vocês vão entrar aqui, vamos dar sua skin Depois pra carregar aqui, a vida tá solucionando muito tipo Espera aqui, vocês vão aqui, nova aparência, se permitir Espera, a vida tá solucionando muito tipo Vocês vão aqui, pegar assim, que você criou Espera aqui Vai pegar ela aqui rapaziada Aí depois vocês vão aqui, deixa eu criar um mundo Não criar um mundo não Então, funciona Baixe aqui e crie sua própria skin E aí, se eu... E... Foi... E aí, se eu... E aí, se eu...